Tá tudo parado, tá tudo escuro O mundo dominado, só Deus sabe o futuro Um povo desesperado, prevendo o futuro Só Deus sabe quando vai ser Não deixa de acreditar que Deus tá no comando Não deixa de acreditar que Deus sabe os nossos planos Não deixa de acreditar que Deus tá no comando Não deixa de acreditar que Deus sabe os nossos planos Tenha paciência, acalme o coração, Deus tá no comando, não desespere não. Tenha paciência, acalme o coração, Deus tá no comando, vai curar essa doença. Não deixa de acreditar que Deus tá no comando, não deixa de acreditar que Deus sabe nossos planos. Tenha paciência, acalme o coração, Deus tá no comando, não desespere não. Tenha paciência, acalme o coração. Pra refletir aí galera do Facebook, Nelson Magalhães ao vivo.